Use menor, maior ou igual para comparar as frações 21 sobre 28 e 6 nonos. Há várias formas de fazer isto. O mais fácil é quando as frações têm o mesmo denominador, pois assim só é necessário comparar os numeradores. Mas, infelizmente, aqui não temos o mesmo denominador. Então, vamos encontrar os denominadores comuns das duas frações e depois reduzi-las ao mesmo denominador para comparar, então, os numeradores. Ou, mais simples ainda, vamos simplificá-las primeiro. Então, 21 e 28 são ambos divisíveis por 7. Vamos dividir o numerador e o denominador por 7. 21 a dividir por 7 e 28 a dividir por 7. Uma vez que estamos a dividir ambos por 7, não estamos a alterar o valor da fração. O valor de 21 a dividir por 7 é 3 e 28 a dividir por 7 é 4. Logo, 21 sobre 28 é igual a 3 quartos. 3 quartos é uma versão simplificada da fração anterior. Vamos fazer o mesmo para 6 nonos. 6 e 9 são divisíveis por 3. Então, vamos dividir ambos por 3 para simplificar a fração. 6 a dividir por 3 é igual a 2. E 9 a dividir por 3 é igual a 3. 21 sobre 28 é igual a 3 quartos. 2 terços é também uma versão simplificada de 6 nonos. 6 nonos é igual a 2 terços. Então, vamos comparar 3 quartos e 2 terços. A vantagem de simplificar é que é mais simples encontrar os denominadores comuns para 3 e 4 do que para 28 e 9, em que teríamos de multiplicar números muito maiores, enquanto aqui temos números menores. O denominador comum de 3 quartos e de 2 terços é o menor múltiplo comum de 4 e 3. 4 e 3 não têm números primos em comum na fatorização. Então, o menor múltiplo comum de 4 e 3 é o produto dos 2. 12. 3 quartos será igual a algo sobre 12. E 2 terços será igual a algo sobre 12. Temos 12, resultado da multiplicação de 3 por 4, já que eles não têm fatores comuns. Outra forma de fazer isto é de compor o 4 em fatores primos. 2 vezes 2, 3 já é um número primo, então a sua decomposição é ele próprio, 3. O número que tem todos os fatores do 4 e do 3 é o 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. E é assim que chegamos ao menor múltiplo comum. Para ir de 4 para 12, temos de multiplicar por 3. Multiplicamos o denominador por 3 e obtemos 12. Temos também de multiplicar o numerador por 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Para ir de 3 para 12, multiplicamos o denominador por 4 e também temos de multiplicar o numerador por 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 21 sobre 28 é igual a 3 quartos, que é igual também a 9 sobre 12. 6 nonos é igual a 2 terços, que é igual a 8 sobre 12. Uma vez que já temos o mesmo denominador, precisamos agora de olhar para os numeradores. Sabemos que 9 sobre 12 é maior do que 8 sobre 12. 9 sobre 12 é maior do que 8 dozeavos. Sabemos que 9 dozeavos é o mesmo que 21 sobre 28. Então, 21 sobre 28 é, e também sabemos que 8 dozeavos é o mesmo que 6 nonos, maior do que 6 nonos. Outra forma de fazer isto é não simplificar. Vamos fazê-lo apenas para nos divertirmos. Na verdade, podemos fazer isto como acharmos melhor. 21 sobre 28 e de 6 nonos, o menor múltiplo comum de 28 e 9 é, ora, a decomposição em fatores primos de 28. O menor número primo que divide o 28 é 2. 28 a dividir por 2 dá 14. O menor número primo que divide o 14 também é o 2. 14 a dividir por 2 dá 7. 7 é primo e, por isso, é divisível por 7. 7 a dividir por 7 dá 1. E o 9? O menor número primo que divide o 9 é o 3. 9 a dividir por 3 dá 3. 13 a dividir por 3 dá 1. O menor múltiplo comum de 28 e 9 deve conter 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7, que é, basicamente, 28 vezes 9. Podemos calcular isto de várias formas. Podemos fazer de cabeça 28 vezes 10, que é 280, e, então, subtrair 28, o que daria 252, ou da forma tradicional, que seria 9 vezes 8 é 72, e 9 vezes 2 é 18. 18 mais 7 dá 25, portanto, 252. Então, aqui, o menor denominador comum é o 252. Temos aqui 252 e 252. Este é o mínimo múltiplo comum de 28 e 9. Para ir de 28 para 252, teríamos de multiplicar 28 por 9. 28 vezes 9. E teríamos de multiplicar também o numerador por 9. Então, quanto é 21 vezes 9? 20 vezes 9 é 180. E 1 vezes 9 é 9. Logo, 21 vezes 9 é igual a 189. Para ir de 9 até 252, temos de multiplicar por 28. Então, precisamos também de multiplicar o numerador por 28. Logo, 6 vezes 28 é igual a... Ora, 6 vezes 20 é igual a 120 e 6 vezes 8 é igual a 48. Portanto, 6 vezes 28 é igual a 168. Vamos escrever isto para não cometer erros. 6 vezes 8 é 48 e 2 vezes 6 dá 12. E depois somamos com 4. Isto dá 168. Agora é só comparar os numeradores. 189 é, obviamente, maior do que 168. Portanto, 189 sobre 252 é maior do que 168 sobre 252. Isto é o mesmo que dizer que 21 sobre 28 é maior do que 6 nonos. E já está. Até ao próximo vídeo.